Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao AgroRecord deste domingo, hoje dia 27 de agosto de 2023, é o último domingo do mês de agosto e olha só o que a gente preparou pra você. Goiás é o principal produtor de tomate industrial do Brasil. Nesse ano a produção deve atingir o valor bruto de mais de 6 bilhões de reais. A chuva das flores geralmente é no mês de setembro, mas esse ano ela antecipou o calendário que muda então, né gente? No calendário dos produtores, a gente vai te contar daqui a pouco. Cultivar horta faz bem pra saúde e ainda funciona como uma terapia. Você vai conhecer o jovem que perdeu quase 80 quilos plantando hortaliças, eu quero conhecer essa história. E você vai aprender a fazer um x-tudo de pamônia que eu mesmo provei. Olha gente, já vou adiantando, é uma delícia. E quando tem a nossa receita de domingo, você sabe o que tem também, né? Muita música sertaneja com a dupla Thiago e Alexandre. É cheirinho de sucesso, viu? Então vem com a gente com o Agro Record, que está no ar. Goiás é o principal produtor de tomate industrial do Brasil. Esse ano a produção deve atingir um valor bruto agropecuário de mais de 6 bilhões de reais, gente. Uma estimativa maior que a do ano passado, que ficou na faixa de 4 bilhões e 600. Mas esse número só aumentou porque a área plantada foi muito maior. Vamos ver na reportagem do Gabriel Almeida. A colheita do tomate já começou por aqui. O plantinho nessas terras começou no dia 24 de março e foi até o final de maio. O tomate produzido aqui é próprio para a indústria. Ele vai sendo colhido por essa máquina gigante e depois é despejado direto nos caminhões, que levam o fruto para as empresas. A produção goiana de tomate deve aumentar 11,6% e atingir percentual superior à média nacional esse ano. As lavouras goianas devem entregar 1,3 milhão de toneladas do fruto. Mas esse número só aumentou porque a área plantada foi maior esse ano. Segundo o IBGE, a área plantada de tomate em Goiás cresceu 8,5%, atingindo mais de 13 mil hectares. Nós tivemos um clima meio turbulento esse ano, com muita chuva forte no início e depois as noites frias, muito calor durante o dia, amplitude térmica mudando muito. E eu acredito que seja isso que causou essa redução na produção do tomate esse ano por hectare. Apesar de que no estado vai aumentar, na faixa dos 10% a mais, de área plantada. Ao olhar a plantação é possível perceber que alguns tomates estão verdes e outros estão no ponto para serem colhidos. E a colheita não pode demorar para evitar que os frutos apodreçam. O tomate esse ano não concentrou. Tem frutas que já estão perdendo, estão apodrecendo e muita fruta verde. E é o que está acontecendo, no meio geral, nas áreas. Nesta área que fica aqui na cidade de Silvânia, foram plantados 80 hectares de tomate. A plantação aconteceu há 140 dias atrás. Este ano, a produção deve ser menor do que no ano passado. A queda será de cerca de 30 toneladas por hectare. Se a área plantada esse ano não tivesse sido maior, a produção do tomate iria diminuir. E com isso, o preço do fruto e dos seus derivados iria subir. Mas o preço deve permanecer como está. O que a gente vai produzir aqui no Brasil esse ano, pelo que eu ouço das indústrias, vai ficar... Mais ou menos vai suprir o consumo nacional, né? Então, não acredito em muita variação, não. Gente, só lembrando, o tomate continua sendo o vilão da cesta básica. O preço médio da saca dele está a mais de R$ 120,00 na Seasa. Não é isso, só pedir para o Taironi essa confirmação, mas é mais de R$ 120,00. E ele continua o saladete, né? Que é o mais consumido na mesa do brasileiro e do goiano também. E ele continua pesando muito no orçamento. Aí cabe a gente dar aquela esticadinha. Consumir menos, né? Tentar trocar. Difícil trocar o tomate, porque o tomate é tão gostoso, né? Tentar substituir ele. Porque criança adora tomate, gente. Acho que é o primeiro contato que a criança tem mesmo é com o tomate. Então, o jeito é diminuir o consumo para conseguir manter o tomate na mesa. Bom, agora a gente vai para o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. As inscrições para o Prêmio FAEG Senar de Jornalismo entraram na reta final. Atenção, colegas e jornalistas. Eu recebo aqui no Agro Record a diretora de comunicação do sistema FAEG Senar, a Michele Mancinelli, que veio reforçar para a gente que para concorrer a premiação de mais de R$ 100 mil, gente, isso mesmo, R$ 100 mil, todos os trabalhos precisam ser enviados, Michele, até o dia 30 de setembro. Então, vamos reforçar para os colegas que estão assistindo a gente também qual que é o tema. Seja bem-vinda. Obrigada, Nayara. O tema é o Agro está em tudo, o papel da produção na evolução da sociedade, abrindo um leque muito grande para que os nossos amigos comunicadores possam trabalhar. Um importante recado, nós já temos várias inscrições, mas sem o trabalho submetido, escrito. Ele precisa se inscrever, escrever o trabalho que foi ali desenvolvido, realizado. E outro ponto importante, Nayara, alguns profissionais não têm registro. O líder da equipe precisa ter registro, como jornalista, radialista e assim por diante. É isso, é importante. E também precisa ficar atento para não perder esse prazo, viu? Porque, gente, a premiação é demais. Inclusive, o QR Code está aí na sua tela, já aponta que você vai se inscrever, como disse a Michele, tem que subir essa matéria. Tudo certinho, olha só. Entre essa premiação tem um carro zerinho, me conta mais desse carro. Está todo mundo querendo esse carro. Tem, sim, um veículo zero quilômetro, novinho, mas também tem a premiação em dinheiro para os primeiros lugares. Do primeiro ao terceiro lugar, das três categorias principais, tem o valor em dinheiro que vai de mil a três mil reais, conforme a classificação, e concorre a esse veículo zero quilômetro, que é o Nissan Versa, avaliado em mais de cem mil reais, em parceria com a Saga Nissan. Vai ser mediante sorteio, mas também teste das chaves. Quem ligar o veículo, leva. Ai, gente, esse dia você tem que contar com a sorte também. A sorte tem que estar do seu lado. Então, vamos reforçar, Michele, para os colegas. Como você disse, o tema é muito amplo. E, realmente, se a gente for parar para analisar, o agro está em tudo, né? O que a gente consome, o que a gente veste, o que a gente come, quer dizer, o que a gente veste, até o que a gente dirige, né? Perfeito. Então, eles podem explorar bastante esse tema. Sim, com certeza. O tema é muito amplo, dá para explorar, dá para fazer matérias incríveis. E um ponto de atenção, acesse o nosso site, o QR Code que está aparecendo aqui no vídeo, sistemafaeg.com.br, vejam o edital. Lá está muito claro como participar, como subir essas matérias. E um ponto importante também, as fontes, os personagens para a construção dessas matérias não necessariamente precisam ser do sistema FAEG. Nós queremos novidades, vocês precisam ampliar. É isso aí. E vai ter prorrogação, porque tem gente contando com isso. Não vai ter. Então, tem aí pouco mais de 30 dias, vamos correr. Corre, colegas, que eu estou correndo também com a minha, hein? Mais informações, QR Code aí na sua tela, no site e telefone também. Esse foi, obrigada, viu, Michele? Que bom tê-la aqui com a gente sempre. Esse foi o nosso quadro, o Cenar Goiás, do Campo à Cidade. E a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a CEMAD, colocou à venda um leilão eletrônico, cerca de 550 cabeças de gado, que sobreviveram a maus tratos numa fazenda no município de Guarani de Goiás. Se lembra desse caso? Pois é, daqui a pouco a gente refresca a sua memória, porque o leilão acontece no dia 5 de setembro. O lote foi inicialmente avaliado, gente, em 1 milhão e 78 mil reais. A CEMAD chegou à fazenda Botu-Quará no dia 1º de outubro do ano passado. A fiscalização encontrou, na época, olha aí as imagens, 904 animais em estado de subnutrição, sem água e sem alimentos. Pelo menos 90 já estavam mortos. O gerente da propriedade chegou a ser preso por maus tratos na época, mas foi solto porque pagou fiança. O dono recebeu uma multa de mais de 560 mil reais. E lembrando desse caso, como a população se mobilizou, ali os moradores da região também, junto com os órgãos públicos, para poder dar água e comida para esses animais que conseguiram sobreviver a tudo isso. Segundo o laudo feito pela empresa responsável pelo leilão, o lote tem atualmente 557 cabeças de gado, mas esse número pode mudar por conta de alguns óbitos ainda ou nascimentos de animais. Todos estão sendo acompanhados por veterinários e estão bem de saúde, viu, gente? Lembrando que maus tratos é crime, como a gente viu. E o Cadastro Ambiental Rural é um documento obrigatório para quem tem algum tipo de imóvel rural. A regularização é essencial, mas para conseguir a aprovação, muitos produtores têm que esperar até anos, viu? O Caio é engenheiro ambiental e na empresa dele é grande a procura dos produtores para fazer o CAR, Cadastro Ambiental Rural. O documento é tipo um raio-x da propriedade e nele tem que ter todas as informações, como áreas de preservação permanente, reserva legal, tudo tem que estar no documento. Na prática, a gente busca, primeiramente, a parte documental da propriedade, onde nós pegamos a sua certidão, a escritura, a certidão de inteiro teor, atualizada, né? Para a gente realmente entender o que é aquela propriedade, quantos hectares, quantos alquires ela tem, né? E com isso a gente faz uma visita técnica na propriedade rural e levantamos todas as informações necessárias. E aí é onde a gente vai buscar e começa a entender qual que é a sua atividade, qual que é a sua necessidade. E com isso a gente consegue realmente atender ele, trazendo um documento de forma real, informando para o Estado, para o sistema, certinho o que é necessário, o que aquela propriedade realmente tem ali dentro. O registro é obrigatório para quem tem algum tipo de imóvel rural, principalmente para que os produtores tenham acesso a linhas de crédito com juros mais baixos. Mas a demora para conseguir o registro pode até levar anos. Atualmente a gente tem inscrito no Estado de Goiás mais de 207 mil cadastres ambientais rurais, dos quais 22 mil, cerca de 22 mil foram analisados. Então embora 22 mil seja um número significativo, perto do valor total, 207, é relativamente pouco. Então a impressão que a gente tem é que a análise está evoluindo devagar. E essa é uma realidade que acontece no país inteiro. Então em função dos números do cargo, essa quantidade de cadastro que existe, realmente a análise parece andar um pouco mais devagar. O governo de Goiás já estuda desenvolver um sistema para agilizar esse processo. O Estado de Goiás pretende fazer isso, a gente caminha nesse sentido, a gente está contratando um sistema, desenvolvendo um sistema próprio de cara e já está previsto a automatização das análises, quer dizer, mecanismos para você fazer a análise automatizada dos cadastres ambientais rurais. Você viu, gente, tudo tecnológico, sem dor de cabeça, faz para você não passar perrengue depois, viu? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a chuva das flores. Chegou mais cedo esse ano, você reparou? Pois é, mudou o cronograma dos produtores, gente. E ainda, avicultores calculam prejuízos após empresa cancelar contratos. Já já a gente te conta essa história. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Lembrando, gente, que depois que acaba o programa, ele vai na íntegra para o YouTube. Já acessou o nosso canal lá no YouTube? Você pode rever todas as reportagens, inclusive a nossa receitinha do dia e pegar o passo a passo dela, viu? Daqui a pouco tem a receita. Uma delícia essa, gente, fácil de fazer. A chamada chuva das flores chegou para dar um alívio a alguns produtores, mas para outros trouxe prejuízos. Especialistas alertam, a seca deve durar até o mês de novembro. Vamos conferir. A chuva das flores chegou mais cedo esse ano. No aspecto geral, a chuva das flores acontece em um determinado período de setembro. Com essa irregularidade no ciclo das chuvas atuais, pode vir a ter um adiantamento dessas quedas das flores, principalmente no aspecto ornamental. Quando a gente está trabalhando com o aspecto rural em si, frutos, a formação das flores nesse quesito, até que a influência não é tão severa. Porém, a gente observa que tem alteração no ciclo das plantas. Então, essa chuva irregular, ela acaba tendo uma modificação geral no ciclo das plantas. Se para a população em geral, a chuva antes da hora prevista trouxe um tempo mais agradável, para o produtor trouxe preocupação, principalmente para quem cultiva mandioca e milho. Em geral, essa parte positiva é observada em algumas frutíferas. O fruto tem um processo de maturação aprimorado, ele vai vir até um pouco antes. Para as hortaliças também é bom, porque a gente não vai disponibilizar de tanta irrigação. Então, a gente tem esses pontos positivos, principalmente para o pecuarista, que ele tem uma pastagem mais vigorosa e nutritiva para o gado. Com essa virada do tempo, o preço de alguns produtos devem subir. A gente pode observar, por exemplo, a mandioca, que eu falei que está na época do ciclo. O milho pode ter uma valoração maior. E para o produtor rural é ruim, porque para ele vai acabar tomando prejuízo. Se a qualidade acaba caindo, é ruim porque ele não vai estar tendo essa parte financeira. Vai ter que vender um lote menor, ou então um lote mais deficiente. O produtor não tem um produto de boa qualidade para poder estar oferecendo para o mercado. E também acaba que o consumidor final não tem acesso a esse produto de qualidade. Acaba onerando o custo dele. O Manuel cultiva hortaliças e também o tomate. Para ele, a chegada mais cedo da chuva ajudou. A certo ponto, sim. Só que as ventanias fortes que vieram junto com elas, não, né? Aí já trazem certos tipos de danos para as estruturas. A última chuva que caiu aqui em Goiás também chegou nas terras do Manuel. Foi pouca, mas deu para baixar a poeira e também a temperatura. Isso é bom porque ele gasta menos água durante a irrigação. Quem chegou com tudo e acabou causando prejuízos foi o vento, que destruiu parte da estrutura dessa estufa. Faz parte. A gente tenta focar no que está no nosso controle, melhorando as estruturas, fazendo tudo certinho. Porém, às vezes o vento vem fora do normal e acaba trazendo danos para as estruturas da gente. Acontece. Faz parte. A gente tem que lidar com essa situação. Temos que estar preparados para esse tipo de situação. A expectativa do Manuel é que a chuva seja mais constante. Para o produtor, chover é bom, mas o volume de água tem que ser regular. Nem muito, nem pouco. Se chover regularmente, normal, não traz tanto dano para as lavouras. Porém, o excesso de chuva, o excesso de umidade, aí sim vai trazer danos. Doenças, bactérias e diversos outros danos para a lavoura. A explicação está na chegada de uma frente fria. Nem todos os anos a frente consegue chegar até aqui. É uma época de muita massa de ar seco. A massa de ar seco empurra qualquer frente úmida que chega aqui. Neste ano, a frente foi muito forte. Essa frente que veio do Uruguai, da parte sul do Brasil, e conseguiu chegar até Goiânia, a região de Anápolis, o sul do estado, teve algumas chuvas. Ela está perdendo força e talvez não tenha mais nenhuma frente fria com chuva. Então, seria a última chuva até novembro, mais ou menos. Como a previsão para os próximos dias não é de muita chuva, os cultivos de milho e mandioca não devem sofrer as consequências. E a consequência disso é boa para o consumidor. Pois é, é o que a gente já vem falando desde a semana passada. Para quem vai colher, a chuva não é tão prejudicial. Mas para quem já colheu e tem, por exemplo, o grão armazenado, o milho agora, nesse momento armazenado, aí a chuva é prejudicial. Até porque a boa parte desse milho, ele fica armazenado ao céu aberto. Então, a chuva vai diminuir a qualidade dele. Gente, agora deixa eu falar para você sobre a melhor picape que você vai encontrar no mercado. Está vendo, né? Ela é linda. A Nissan Frontier 2024. São muitos itens de série exclusivos que você não encontra em nenhuma outra. Só ela tem, por exemplo, a exclusiva suspensão traseira Multilink, uma tecnologia japonesa de ponta que faz qualquer terreno extremo parecer um tapete, viu? Quer mais? Tem. Com a Nissan Frontier, até as ofertas são desenhadas para você fazer mais. Você pode garantir hoje a sua Nissan Frontier na versão Ataque, a partir de R$ 225.690, mas taxa zero em toda a linha. Não é demais? Ela é maravilhosa. Quer um conselho meu? Passa já agora na concessionária Nissan mais perto de você. Garanta logo essas condições especiais. E olha, essa oferta é por tempo limitado. Então, corre Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Produtores de frango em Jatai contabilizaram os prejuízos. Depois que a empresa BRF cancelou os contratos com os avicultores. Mais de 80 aviários estão parados, gente. Quem investiu agora não sabe o que vai fazer com a estrutura e também com os equipamentos. A rotina no aviário do Volmir, que fica em Jatai, no sudoeste do estado, já não é mais a mesma. Todos os 19 aviários dele foram desativados depois que a BRF cancelou o contrato com integrados da cidade. O investimento que ele fez para ter essa estrutura e que atendia as exigências da empresa passou de R$ 1 milhão. A gente acaba que... vai fazendo os acertos com os funcionários agora, pagando os fornecedores e tudo mais, né? Para daí contabilizar no final o que vai sobrar, né? Então, o que a gente sabe é isso, né? Vai sobrar a conta com certeza. Ao todo, são 86 aviários e 22 integrados. Todos estão na mesma situação. Ainda não sabem o que vão fazer com a estrutura e os investimentos feitos a longo prazo, já que foram pegos de surpresa pela empresa. O Volmir foi integrado da empresa por 14 anos. A produção média dele aqui era de 390 mil aves por lote e 2 milhões e 500 por ano. Agora, com o contrato cancelado, ele ainda não sabe o que vai fazer. Foi realmente uma surpresa, surpresa grande, né? Então, estava produzindo normal e de um dia para o outro solicitaram uma reunião com a gente. E nesse momento foi comunicado, né? Que a empresa iria fazer uma mudança de mix na unidade de Jatai e que não iria mais abater frango. Então, automaticamente, todos os produtores seriam destratados. Então, quem naquele dia estava sem alojar, não alojava mais. E quem ainda estava alojado, abatendo, não teria mais alojamento. Em nota, a BRF informou que o cancelamento dos contratos foi devido a readequações no mix de produção da unidade de Jatai, instalada em 2018, com a fábrica de ração e também o incubatório de aves. O Volmir já teve que demitir alguns funcionários, mas tem esperança que outra empresa possa operar na cidade em breve. Não só o investimento no aviário, mas sim nas pessoas também, na condição deles. Então, dá uma tristeza aí quando a gente pensa por esse lado. Gente, olha, a gente deseja, nesse momento, sorte para esses produtores se reestruturarem. Porque a gente sabe o tanto que é difícil a criação de aves. E, geralmente, quem cria aves já tem a produção toda vendida. Ela já conta com esse dinheiro da produção, que foi vendida, para produzir mais depois e assim sucessivamente. E acontecer, não tem outro nome para falar, é um cano que eles deram. Nesse povo, realmente, é triste. Impacta a economia do Estado como um todo. É uma cadeia, né? Vai impactar. E, no final, a gente, como consumidor, que consome a carne de frango. Vamos esperar para ver se esse mercado se equilibra e a gente vai noticiar aqui no AgroRecord. Gente, atenção agora. Momento de oportunidades para você. Pegue papel, caneta, celular e anota aí, porque tem cursos totalmente de graça para você se colocar no mercado do agronegócio. Na tela, para você, vinhos, história, produção e harmonização. Esse curso tem cargo horário de 10 horas. Ele é online, viu? 15 dias a duração dele e as inscrições é nesse site que aparece na sua tela. É ad.senargeo.org.br. Tem mais curso. Vai ter curso de fertilidade de solo e adubação em porá. As aulas serão de 29 e 30 de setembro. Informações nesse telefone aí que aparece na sua tela. Tem mais? Tem mais curso sim, gente. Aí, ó. Técnicas de pintura. Esse curso acontece em Hidrolândia nos dias 29 de agosto e 1º a 1º de setembro. Informações no Sindicato Rural de Hidrolândia. Tá aí o telefone na sua tela, viu? Anota tudinho. E lá no site do Senar você encontra outras oportunidades também. Vai lá e agarra uma. Mais intervalinho aqui do AgroRecord. Não vai sair daí porque, você sabe, é muito rápido. Daqui a pouco a gente vai falar que o cultivo de horta faz bem para a saúde e ajuda até a perder uns quinhinhos, viu? A gente vai te contar a história de um produtor que perdeu muitos quilos cultivando horta. E falando em comida, gente, ó. A gente vai te mostrar o perdeu e o ganhou agora. Porque tem uma receita de um x-tudo de palmônia que é uma delícia calórica. Mas nesse momento a gente nem pensa nisso, porque ela é muito maravilhosa. E claro, quando tem receita tem música boa. Música sertaneja com a dupla Tiago e Alexandre. Toda minha, se hoje ela é fria, eu que esfriei. Pode me chamar de otário, só eu sei. Se ela tem o pé atrás do todo mundo, fui eu que puxei. Pediu pra cuidar. De volta com o AgroRecord deste domingo. E olha, gente, no bloco passado, nós falamos sobre o prejuízo que a BRF deu a alguns produtores, alguns avicultores aqui do Estado. E agora a gente traz a resposta da empresa. Em nota, a empresa BRF disse que em função de readequações no seu mix de produção na unidade Jatai, foi necessário reincindir os contratos com produtores integrados desta unidade. Disse ainda que preza pela transparência e diálogo. A companhia reforça que está honrando com seus compromissos e está tratando o tema com os integrados de maneira individualizada. É o que a gente espera que os produtores não saiam no prejuízo. Cultivar horta faz bem para a saúde. Isso todo mundo sabe, né? Para muita gente funciona também como uma terapia e faz bem para o corpo. Dá até para perder uns quilinhos. Vamos conhecer a história de quem perdeu muitos. O Delcimar vive entre folhas e legumes há mais de 30 anos. É a profissão dele. Um saudável ganha-pão. Você vê uma planta dessa, samiana, semente, crescendo e sabem que vai alimentar uma pessoa, é muito bom, gratificante. O Delcimar é o dono da horta plantada no bairro Cidade Veracruz, em Aparecida, há mais de 20 anos. O Carlos trabalha com ele desde o começo. O dia é bom demais. Tempo bom demais, alto jeito aqui do tempo. Bom demais, se der conta. O Leandro chegou há seis anos e também ficou. Aprendi a gostar, né? Nunca tinha mexido na vida, né? Foi uma experiência nova. Um estudo revela que cultivar uma horta equivale a praticar um exercício físico diário. E o Walter ali atrás pode ser uma prova de que essa teoria tem tudo a ver. Ele perdeu quase 80 quilos desde que começou a trabalhar nessa hortaliça, pouco mais de um ano atrás. Nunca trabalhei com um serviço mais braçal, assim, igual aqui. Aí aqui a gente tem sempre movimentação. Sempre, nunca a gente para. É no dos movimentos, pega, muda e vende, volta e ajuda na horta e volta. Correria sempre sempre. Além da atividade física entre os canteiros, enterrar uma semente, ver a planta germinar e crescer, também ajudam na parte psicológica, emocional de quem trabalha nesse meio. Isso aqui praticamente é uma terapia, né, cara? Você fica feliz quando você vê algo que você ajudou a produzir, né? Plantas frescas, in natura, se consumidas com frequência, evitam doenças. Mas se ficar doente, as plantas curam também. A Secretaria Estadual de Saúde tem um hospital, o Cremic, em que a farmácia fica nos fundos da unidade. E tem remédio para tudo. As práticas integrativas e complementares, elas são um auxílio no tratamento da grande maioria das doenças. Tanto aquelas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, as dores crônicas, né, fibromialgia, doenças reumatológicas, como as condições de ansiedade, depressão, cruzes de pânico. Cultivar uma horta faz bem para a saúde. As plantas curam doenças. E tem uma parte melhor ainda. Comer a produção. Uma saladinha de alface mesmo, é bom demais. Eu aprendi a comer muita coisa verde, justamente por causa daquilo. Porque lá em casa eu não gostava. E hoje em dia, alface, cheiro verde, é bastante por semana. E banho mesmo é comendo. E olha, estou voltando aqui porque eu tenho que reforçar para você, falar para você da melhor picape que você vai encontrar no mercado. Sabe qual que é ela? Linda, né? Nissan Frontier 2024. São muitos itens de série exclusivos que você não encontra em nenhuma outra. Só ela tem, por exemplo, a exclusiva suspensão traseira Multilink. Uma tecnologia japonesa de ponta que faz qualquer terreno extremo parecer um tapete. Quer mais, eu trago para você. Com a Nissan Frontier, até as ofertas são desenhadas para fazer mais para você. Você pode garantir hoje a sua Nissan Frontier na versão ataque, a partir de R$ 225.690,00, mais taxa zero em toda a linha, gente. E olha só, ela faz muito, viu? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você levar uma para casa. Agora eu vou te dar mais um conselho. Passa já na concessionária Nissan mais perto de você e garanta logo essas condições especiais, porque essa oferta é por tempo limitado. Então, corra! Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Vamos dar uma olhadinha, então, no que vai ter no programa do Faro, mais tarde. Hoje, 3h30 da tarde. Vamos invadir a nova mansão de Nicole Balls. A sua casa de 20 mil metros quadrados. A casa tem 12 quartos, é verdade? 12. Vai rolar um desafio valendo prêmios. Oi, quem está trancado no banheiro? E ainda, uma emocionante surpresa. Você libertou o Rio, a Solange, a Gavinha de Léus. Libertou um pouquinho, mas está faltando uma pessoa. Hora do Faro. E a agrodefesa aumentou o monitoramento da população de morcegos nas propriedades rurais aqui em Goiás. O objetivo é evitar a raiva, uma doença perigosa tanto para humanos quanto para animais. Achou, hein, Jorge? A intensificação das ações tem como objetivo controlar a população de morcegos em Goiás. Isso para evitar a transmissão da raiva, doença letal que afeta animais e humanos. A agrodefesa já realizou cerca de 130 ações de captura e monitoramento de morcegos dentro do território goiano. E os principais resultados que nós obtemos através dessas ações são realmente a diminuição da ocorrência dos casos e focos de raiva nos rebanhos goianos. O foco do trabalho é o morcego hematófago da espécie Desmodos Rotundos. Os animais são vetores da raiva e afetam principalmente bois, vacas, búfalos, ovelhas e até animais domésticos. Os agentes vão até as propriedades rurais, verificam se há colônia de morcegos, avaliam se eles possuem a raiva e fazem um método de prevenção. São identificados locais que possam ser possíveis abrigos desses animais, onde são feitos monitoramentos e captura dos animais, dos morcegos hematófagos dentro desses locais. As equipes se deslocam até o local e armam redes ou usam equipamentos como pulsas com rede para poder capturar esses animais. As ações são realizadas em 119 cidades goianas, que têm o maior risco para a doença. A agrodefesa orienta a população a não matar os morcegos por conta própria. Os casos devem ser informados por meio do Disque Defesa 0800-646-1122. E vamos agora falar sobre o mercado agropecuário. Vamos para as cotações. A gente começa com a cotação do milho. Vamos aqui à tela, então. O preço médio semanal da saca de 60 quilos está sendo negociada a saca em Jatai a R$ 40,25. Em Mineiros, R$ 39. A variação do milho na semana aqui em Goiás é positiva, 2,4%. Vamos para a cotação da soja. Dá uma olhadinha, então, na saca de 60 quilos, que está sendo negociada em Pameria a R$ 124,25. Em Jatai, R$ 127,25. Variação da semana da soja também positiva aqui no estado, 1,7%. Vamos para o boi gordo agora, para a rouba vista do boi. Em Formosa está sendo negociada R$ 190. Moza Arlândia, R$ 200. Olha só a queda do boi aí, gente. Atenção que a gente vai repercutir mais aqui durante os nossos programas. Está a variação da semana aqui no estado negativa, 7,4%. Está sentindo o cheirinho daí? É uma pena que não dá, né, gente? A TV ainda não tem esse poder de transmitir o cheiro. Porque a nossa receita de hoje é na chapa, então já exala aquele cheiro. Hoje você vai aprender a fazer um X-tudo de pamônia que eu mesma provei e já vou adiantar para você. É uma delícia e super prática de fazer, viu? E a música sertaneja fica por conta da dupla Tiago e Alexandre. É cheirinho de sucesso. Diga-me o que encontrou em outros caminhos Eu te digo que sozinho foi bem triste o meu viver Diga-me, sem seu amor, o que eu faço Se o calor de outros braços não consegue me aquecer Aí tem que ter muito gogó para cantar essa música, viu? Deixa eu apresentar a vocês, né, para vocês. Na verdade, eu tenho certeza que vocês já conhecem. Tiago e Alexandre, que bom estar aqui com vocês, tudo bem? Prazer, é tudo nosso. A gente veio até Santo Antônio de Goiás porque a família do Alexandre é daqui E você, Tiago, é de Aparecida? Eu sou de Aparecida. Nasci em Goiânia, morei um tempo lá, né? Sou ali da região do Jardim América, mas moro atualmente em Aparecida, Aparecida de Goiânia. E a sua família é daqui? A família é nascida e criada aqui em Santo Antônio, né? E a vida inteira eu estive aí. Inclusive, a nossa receitinha hoje, tá tudo em família, gente. A música e a receita também, porque quem vai fazer pra gente uma receita, olha, exclusiva, porque só dele, inclusive, eu acho que já até patenteada, seu pai vai fazer uma pamonha, né? Vai, ele vai tirar a barriga da miséria da gente aí hoje. Ó, só porque eu tô de dieta, gente, toda vez que eu tô de dieta, a comida é muito farta. Essa é boa demais, ó. Você já come direto? Direto. E é patenteada porque ele inventou, é uma pamonha na chapa? Como que é isso? É como se fosse, a gente fala aqui em Santo Antônio em si, como se fosse um sanduíche, um x-tudão. Só que ao invés do pão, a gente coloca a massa de milho, né? Ai, gente, vai ter que sair da dieta mesmo. Agora a gente começou com o Christian Ralf, né? São duas grandes referências do sertanejo, ícones. Mas quem mais vocês têm de referência dessa geração mais nova, mais antiga? Canta aí mais uma pra gente. Agora? Vai me ligar Na hora em que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Não quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Marcando nossa história à metade de mim Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar Que show! Muita moda ainda Mas eu aqui estou começando a ficar com fome, horário, né? Vai chegando perto da hora de comer E a gente já está sentindo um cheirinho ali dos ingredientes Que o seu Eurípides, não é isso? Acertei? O pai da Alexandre já separou A chapa está quente Parece que... Vamos lá para a comida, então? Vamos lá Vamos conhecer essa receita Que é um x-tudo de pamonha E aí, já ouviu falar? Será que é boa? Bom, estou aqui com o seu Eurípides Que é o pai do Alexandre Incentivador da dupla também Fica ali Eu estava ali só escutando a gente Filmando E o seu Eurípides inventou É dele, tá, gente? É patenteado Um x-tudo de pamonha Como que é isso, Eurípides? É uma massa de milho, né? Porque muita gente usa tapioca, né? Massa de mandioca Eu não Eu preferi fazer com massa de milho Bem goiano Bem goiano Bem goianice mesmo, tá? Aí a gente coloca o milho na chapa, né? A massa do milho, raladinha Uma massa assim, um pouco mais firme, um pouquinho Que não pode ser muito mole Senão ela desmancha na chapa, tá? Aquelas pessoas que têm interesse de fazer Às vezes quer fazer em casa Não tem jeito, não sabe? Aí eu vou dar umas dicas aqui básicas Quantas dicas de sono, tá? De repente quer fazer em casa Aí não tem como E vai que faz até pra vender, hein? Pois é Tem que passar o royalties pra você Aí depois tem que fazer o cachê pra mim, tá? Agora, seu Eurípides O senhor já comercializa pamonha há muito tempo Tanto o senhor é conhecido na região Qual que é a sua apelida? Mais conhecido aqui na região Como o Bé da Pamonha Por que Bé da Pamonha? É porque foi uma brincadeira de infância Na Índibé Aí eu comecei fazendo pamonha Aí virou o slogan Bé da Pamonha Aqui está tentando Todo mundo conhece o Bé da Pamonha Tá certo, gente Então bora lá aprender Essa pamonha Vamos começar primeiro com os ingredientes, senhor Eurípides Os ingredientes que é Primeiro vamos colocar o Bé que é aquela breza Tá? Em casa pode ser uma frigideira? Pode Pode ser uma frigideira Aquelas mais grossas, sabe? Que não Que não tem perigo de pregar Aí vamos colocar um pouquinho de salsicha também Então x-tudão de pamonha X-tudão Mas qual que é o nome correto dessa comida? Não é x-tudo de pamonha não Eu, na minha rama, na festa Tanto na festa do meio da cidade aqui Como na feira que eu trabalho Eu chamo de pamonha recheada na chapa É meu slogan Que todo mundo vem de Goiânia E as cidades vizinhas Pra comer a pamonha recheada da chapa Aí nós vamos colocar aqui o frango desfiado E a carne de sol Agora, seu Eurípides A massa da pamonha Ela é muito fácil de fazer Quem quer fazer? Como que faz? É muito fácil É só chegar em qualquer pamonharia Eles vendem por quilo Você já pega lá Escolhe o dia que você quer Vai falar Eu quero uma grossa um pouquinho Um milho mais firme Então tá Quando tu aquece aqui Que em casa você vai fazer na frigideira A gente vai conversar mais com os meninos Vamos lá bater um papo com eles Então e ouvir Vamos ouvir mais moda de viola E pro coração Vai firinha de paixão Fiquei bebo outra vez E a nossa aliança tá abrindo os litrão E pro coração Vai firinha de paixão Fiquei bebo outra vez E a nossa aliança tá abrindo os litrão Pra cada gole uma decepção Nem eu nem o meu coração Te esquece não Ai gente parece que passou um filme aí antigo Mas como essas músicas retratam né Quantos amigos já vi abrir ali a latinha com a aliança Sidney que tá vendo a gente já fez isso muito Agora não tem mais aliança viu Mas e esse tipo de música que é o cotidiano de certa forma pega muito né Pega bastante porque fala sobre a atualidade O que acontece com o dia a dia das pessoas né Sofrência faz parte de amar? Com certeza Quem nunca sofreu por amor na vida? Bom a gente começou com uma moda né Do Christian e Ralph Vamos agora com os mais jovens Vamos com o Henrique e o Juliano? Bora Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei Pode me chamar de otário só eu sei Se ela tem o pé atrás do todo mundo Fui eu que cuidei Pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar traumatizei Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar traumatizei É isso aí ó Você não traumatiza os outros não Vocês não traumatizam não né Jamais, jamais Gente Ó Tem alguém que traumatizou alguém aqui Depois eu quero saber dessa história Mas vamos voltar lá pra nossa pamonha X-Tudo Que é a pamonha como que é? Recheada Pamonha recheada na chapa Pamonha recheada na chapa Conhecidíssima do seu Eurípides Tava na festa do milho Ele tá em todo lugar né Grandes festivais de comida Parece notícia ruim Então em qualquer lugar Chega primeiro lá Vamos lá então gente Vamos que eu quero conhecer Eu tô morrendo de vontade de provar Porque ó O cheirinho ali Que ele tá esquentando né Já tô assistindo daqui Vamos lá Vamos lá então pra montagem Pega a massa Fala o passo a passo pra gente Vamos começar pela massa de milho É aquela massa mais firme um pouquinho Não pode ser muito mole Se não dá certo na nossa receita né O que você vai fazer em casa Deixa esquentar a frigideira Deixa esquentar Ataque tudo Às vezes se for o caso tem que dar Aquele na chapa eu não preciso usar óleo Mas eu não acho que vai ter que dar montadinha Pra não pregar Aí se tiver o excesso Só fica umedecida Vai ficar mais fácil pra não pregar Aí nós colocamos a massa Desconcentrada né Desconcentrada bem firme né Aí ó Fazemos um tipo de tapioca Igual você falou né Mas essa aqui é de milho Aqui é milho Ai que deixa ela bem aberta né Deixa bem abertinha Tá Aí vamos esperar um pouquinho agora Pra ela assar do lado Deixa eu chamar os dois aqui Que eles estão olhando Esperando esse momento né Todo mundo aqui Vamos incentivar o papai Alexandre aqui O tio já né Virou um segundo pai também Porque não sai daqui Vamos cogerir capelinha Leandro Leandro Aqui no Improvido Só pra ele cozinhar com mais vontade Ah então bora Aqui vocês vão Vai na mola pra fazer Que a gente vai daqui Vamos lá Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Ó quem sabe faz no improviso Mas você viu que foi só eles cantarem que saiu né Agora só pra gente ver aqui ó No finaliza com o queijo É finaliza com o queijo O queijo é o último que vai A gente entrou com o bacon né E a calabresa, a salsicha, o frango de ciado e a carne seca Aqui é na... Onde que eu trabalho aqui na feira Eu chamo a mola da casa Essa aqui é o que criei É a que eu mais vendo É o x-tudo da pausa Isso tudo Como o Alexandre falou A clarança Aí se a pessoa por exemplo Se quiser Se quiser um cheddar Por exemplo A gente coloca o cheddar Pode pôr tudo pra gente Viu que aqui Nós comemos muito Cadupiry Se quiser colocar Pode colocar E aí é só fechar e servir Vamos lá pra mesa? Claro Ouvindo no final mais moda Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraço E pra mágica ainda brincou comigo E disse poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Gente, olha o tamanho disso aqui Isso aqui dá pra uma família inteira Você acha que eu como tudo isso? Certeza Acertou Vamos lá então Vamos lá então, gente Ela é servida assim Nas feiras Nas feiras geralmente Ela é servida assim Tanto na palha Como no prato Aí fica a pessoa que escolhe Tem muitas que gostam de comer com a palha Com a mão Como um sanduíche Aí muitos já gostam do prato Então a gente coloca as duas opções Então aqui como eu sou raiz Eu vou na palha mesmo Olha isso aqui, gente Aprovadíssimo Não faz muita bagunça Eu aqui com as duas mãos Ah, nada Deixa eu provar mais um pouco Gostou Gente, é muito gostoso Eu sou suspeita porque Eu sou apaixonada por pamonha Seja de sal, de doce Eu adoro Frita, assada Normal, molido Eu gosto de pamonha de todo jeito Será aquela derretendo Aquela mais consistente E assim ficou muito boa Parabéns Faz aí na sua casa Que eu tenho certeza que vai dar certo Agora Thiago e Alexandre O pessoal está querendo comer O senhor também Seu Eurípides Muito obrigada Sucesso para vocês Vocês cantam demais E tem um caminho aí De muita luz Nós que agradecemos Pela oportunidade De estar mostrando o nosso trabalho O trabalho do Eurípides também Que é excelente A gente vem de longe Para poder comer essa pamonha dele Agora eu entendi porquê Obrigada, viu Alexandre Abriu sua casa Enfim Chamou seu pai Para brilhantar Esse dia Numa receita super fácil de fazer Feito com amor e carinho E tudo sai bom É isso aí Gente, faz em casa É muito fácil de fazer Você passa uma pamonharia Pede Amar seu mesmo Ralando o milho Deixe ele mais consistente Manda fotinha para a gente Dessa receita E claro que a gente vai comendo E você vai ouvindo Mais moda Com o Thiago e Alexandre Um abraço para o Thiago e para o Alexandre Muito sucesso E para o seu Eurípides Um abraço mais apertado ainda Porque ele é um amor de pessoa Um queridíssimo Os meninos também Mas ele é muito querido Não é à toa que ele faz esse sucesso Há tanto tempo Ele é conhecido como o Bé da Pamonha Desde novinho E foi muito gentil com a gente Muito gentil Fez pamonha aí Para todo mundo A gente se deliciou Esse dia O Tayron está perguntando Você comeu tudo? Falei Claro né gente Aqui é vôo de garrafa Eu dividi Eu dividi Gente, um abraço para vocês Faz aí na sua casa É muito fácil de fazer Ficou uma delícia O Agro Record de hoje Fica por aqui Um ótimo domingo para você Uma semana abençoada A gente volta a se encontrar Se Deus quiser No próximo domingo Até lá Tchau 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 Tchau